Bom, agora para heróis, tenho uma responsabilidade muito grande. Dá comida para bebê. Ela quer batata frita. Ok, fácil. Vamos fazer. Eu já sei receita. Vamos colocar óleo. Vou colocar mais. Vai ser gorduroso e mais gostoso. Exatamente assim. Vou colocar pacote inteiro. Porque não pede mais batata frita. Queridinha, o que você está fazendo? Oh, não. Vai queimar agora. Vou precisar apagar esse fogo. Ufa. Aqui nas receitas no YouTube não tinha isso. Você quase queimou. Toda cozinha e nós todos. Melhor você aprender com o vovô. Vamos pegar um pouquinho de batata. Diminuir o fogo. E vamos colocar batatinha. Ideal. Agora podemos colocar tudo no prato. Como é legal, ficou. Isso tudo para minha netinha. Só falta colocar o ketchup. Batata frita e ketchup. Ideal. Combinação. Isso eu já sei. Com quem você precisa aprender comigo? Eu vou mostrar como precisa. Vamos tirar todo o olho. Depois vamos embrulhar a batatinha no bacon. E fazer assim. Por cima vamos colocar um pouquinho de geleia de frambuesa sem glúten. E vamos colocar alecrim. Olha só. A obra de arte de culinária está pronta. Eu me dei algo melhor. Marshmallow de banana troll parece batatinha. E se vamos colocar xarope de morango, vai ser igual batatinha com ketchup. Minha irmãzinha adora doce, então ela vai adorar. Finalmente tudo pronto. A queridinha está esperando a comidinha dela. Bom, o prato da vovô chamou a atenção. Batata frita clássica e ketchup. Bebê adorou. Interessante. Será que ela vai adorar? Esse prato de gourmet? Uma receita original. Acho que não foi avaliado. E o último original da irmã. Parece batata e ketchup, mas isso é um marshmallow doce. Ou xarope de morango. Só falta escolher quem vai ganhar. Exatamente esse prato da vovó. Uhul, a vovózinha está de parabéns. Ah, doido. O que a queridinha vai querer comer dessa vez? Uau, ela quer sushi. O que é isso? Não entendi. Nem conheço como prepara isso. Mostra para a vovó que eu preciso fazer. Você precisa fazer arroz e depois vocês. Ok. Arroz a vovó sabe fazer. Sushi. Com algas? Não. Vou fazer algo doce de novo. Oh, doce azedo. Vamos pegar isso. Vamos colocar chantilly. Um pouquinho de óleo de marmelada e alguns marmelados de haribo. Legal, vocês já viram. Tão sushi coloridos e diferentes. Bom, agora vamos pegar a nori. Vamos cortar no meio. Está tudo quebrando. Está seco. Como você consegue? Porque o prof está funcionando aqui, vovózinha. Depois vou cortar peixe. Vou colocar tudo aqui e vamos formar um rol. Com cuidado, vou enrolar e vou colocar peixinho e vou cortar. Pronto. Um clássico rol com gengibre e vaçábia está pronto. A vovózinha não está conseguindo fazer esses rolls. Não estou conseguindo fazer forma. Exatamente. Vou colocar... Não tem pena. E gostoso e saudável. Que bom que lembrei essa receita. Está na hora de provar, bebê. Um, dois... Degustação começa com um chef-povar que parece ideal. E pelo sabor também incrível. Grandes e brilhantes rolls da irmã. E muito, muito gostosos. Assim gostosos que ela já escolhe eles como vencedores. Bom, nem sei nem provô-me-los. Vovózinha, acorda. Queridinha netinha também está querendo algo gostoso agora. Um sobremesa como coquetel de chocolate. Uau, essa é minha sobremesa favorita. Eu preciso alguns pedaços de gelo. Vou colocar xarope de chocolate. E vou colocar leite de Starbucks aqui. Depois vou misturar com o mixer. O que está acontecendo? Eu não fui de propósito. Que pacote é esse? Na mão da vovó. Café 3 a 1. É sério isso? Ela vai dar isso para a neta dela? Nossa. Mas eu acho que a vovó está gostando. Eu vou continuar. Depois vou decorar com chantilly. Eu gosto de fazer essa receita até pra mim. Também não posso esquecer de mim. Assim. Vou colocar granulado do Oreo por cima. E vou colocar um biscoitinho. Pronto. Um coquetel de chocolate está pronto. Quem está fazendo café assim? Horrível. Preciso uns grãos secos e saudáveis de café. Vou medir gramas por gramas. Depois vou granular. Depois vou colocar no frente. Pressão. Acredito em mim. O café vai ser ideal. Só falta colocar um chantilly por cima. Eu sei que não vou sujar ninguém. Agora, preparação assim floco de neve. Lindo. Da próxima vez ela não gostou. Chegou o tempo para provar. E claro que a mão passa por um copo. Um coquetel maravilhoso. E também um biscoito por cima. Hum, maravilha. Hum. E agora, sobre café diluído, não podemos dizer nada. Vovôzinha, você errou. Oh. Café com chefe com aroma incrível. Mas pelo sabor, nada diferente. Ah, legalzinha. Escolha esse coquetel lindo. Sim, eu ganhei de novo. Próxima tarefa para vocês. Tadadam. Waffles. O que que é isso? E essa receita eu já sei. Vamos colocar ovos, açúcar. Podemos colocar mais. O bairro vai ser mais gostoso. E vamos misturar, misturar, misturar. Ufa, cansei um pouco. Acho que chega. Depois vamos colocar farinha. Pxê. Ups. Vovôzinha, desculpe. De novo sujei você. Mais farinha, mais waffles. Mas acho que isso é desnecessário. Vou colocar de volta. Assim não vai conseguir nada. E o que minha netinha vai adorar? Waffles? Com minha receita favorita. Agora vamos colocar essa massa. Eu também tô pronta. Vai ser ideal. Vai fazer bem torradinhos. Precisamos dar pra beber uma comida saudável. Açúcar não vamos precisar. Melhor vamos pegar a zucine. Vamos colocar ovos e fazer uma massa. Eu vou fazer rápido isso com o mixer. Não é nada apetitoso. Vamos colocar a massa no aparelho e vamos esperar nossos waffles super saudáveis. Olha só. Tão diferentes esses pratos. Que aroma. Gostaria de comer tudo. Só falta decorar com chantilly. E bagas, igual no desenho da irmã. Ficou linda. O que que é isso? Ah, é isso que eu preciso. Miel e um pouquinho de manteiga por cima. Ai, que bonito. Ai, que gostoso. É na hora de tirar meu waffles saudáveis. Verde, a cor da saúde. Só falta decorar um pouco. Vamos cortar tudo e colocar a verdurinha por cima. Belíssimo. Não tô gostando. Ai, que netinha. Prova. Esses waffles realmente parecem assim como nossa queridinha desenhou. Mas que recheio é esse? Casca de ovo? Sim, precisa ter mais atenção quando vocês preparem. E que que é isso de verde? A verdura. Nossa queridinha não gosta. Mas vai provar. Um pedaço bem pequeno. Cheiro bom. Mas pelo sabor horrível. O que que vamos esperar desse waffles? Uau. Acho que... Nossa queridinha adorou. Então, vencedor tá decidido. O meu waffles eu ganhei. Interessante. Quanto eu consigo gerar sem parar? Na verdade, temos challenge. Eu quero um bolo bem gostoso. Eu vou fazer melhor de todos. Claro, minha netinha. Eu sou profissional. Fácil. O mais importante no bolo. Umedecer com creme. A massa. Meu bolo. Vai ser bem alto. E claro que é muito gostoso. Para minha querida Margot, vou fazer em forma de coração. E aqui vou colocar chocolate de Kit Kat. Tá ficando muito bem. E por cima vou colocar balas de chocolate. Eu tenho certeza que Margot vai adorar. Vovó, eu vou te mostrar como o bolo deve ser. Vamos cortar no meio. Colocamos um pedaço em cima do outro. Vamos fazer centro. E vamos gerar. O creme colorido vai fazer o bolo arco-íris. Vou colorir com creme em todos os lados. Depois vou uniformizar e fazer nuvens bem fofos. Vou colocar olhos e boca. Assim. O bolo de verdade. Vocês não têm chances. Não preciso fazer um bolo bonito. O importante é que seja gostoso. O quê? Essa montanha nem parece bolo. Que horror. Eu não terminei ainda. Agora meu bolo vai ser bem colorido. Vamos derreter chocolate colorido. Vamos colocar aqui. Adicionar brilho. E muito mais. Meninas gostam do brilho. E o mais interessante. Vamos levantar. Uau. Isso é legal. Meu bolo. Tá de parabéns. Vai ganhar. Que leto interessante. Você não é meu concorrente. Uau. Que bolo. Colorido. Vou começar com ele. Awesome. Ai. Como é gostoso. Boa. Agora vou comer da vovô. Oh sim. Minhas balas. E chocolate. E esse. Bolo estranho. Mas vou prová-lo. Pelo sabor não é legal. Quem ganhou? O bolo do chefe. Eu disse que vou ganhar. Mas pra isso, eu quero chocolate quente com marshmallow. O que, irmãzinha? Vai fazer chocolate. Fácil demais. Bom, vamos começar a preparar. Meu segredo de chocolate quente gostoso. Que eu vou adicionar. Chocolate preferido da Margot. Vou misturar bem. E vou colocar no copo que a minha minha netinha me deu. Olha que lindo. Ah, copo. Você não entende nada. Agora vamos provar. Hum, que gostoso. O quê? Ok, sem problema. Chocolate quente. De verdade, precisa tomar nessas xícaras. Vamos colocar chocolate quente. Vamos fazer chantilly e fazer um chapéu bem fofo. Que vamos decorar com marshmallow. Vejam a prenda. Ah, não toca com a mão. E eu vou enfeitar com quem? Ah, já sei. Chantilly. Oh, gostoso. Eu também vou fazer um chapéu grande. E vou colocar um monte de marshmallow por cima. E mais vou colocar M&M coloridos. E mais vou colocar óleo e molho de chocolate. Exatamente. Palitos de porco também não vão atrapalhar. Ninguém faz isso. Uau, vou provar esse chocolate quente primeiro. Nossa, tanto marshmallow e doces. Muito gostoso, hein? Uau. E essa xícara eu dei pra vovó. Legal. Uma chocolate quente, mais ou menos. E pra esse copo eu vou precisar do canudo. Que gostoso. Hum, preciso pensar. Dessa vez Sandy ganhou. Sim. E quando era jovem eu fazia manobarismo bem. Dessa vez vocês precisam fazer os chips. Vai ser feito. Como vamos preparar? Veremos quem vai ganhar. Sim, meu solzinho. O que eu faço com isso? Tudo simples. Tudo simples. Veja, vamos descascar a batata. Assim. Depois vamos cortar. Ligar o fogo. Vamos colocar óleo. E colocar a batatinha. Pronto. Nada difícil. Ó, entendi. Ok, batatinha. Ok, batatinha. Vou mostrar pra você. Vamos colocar óleo. Não tenho tempo de esperar. Vou ligar o forno no máximo. Vou precisar dessa tampa para minha defesa. Cuidado. Ups. Desculpe, vovó. Tome cuidado, Andy. Tá na hora de gerar meus chips. Hum. Acho que ficou lindo. Vocês fizeram chips comum. Mas o meu vai ser magnífico de verdade. Vamos pegar isso e cortar. Depois colocar óleo. Vovó, você não vai conseguir fazer assim como um profissional de verdade. Vamos esquentar o óleo. E vamos fritar até ficar dourados. Voilá. Nachos prontos. Agora vamos colocar um molho magnífico de queijo. Vamos derreter queijo. E colocar por cima. Vamos colocar um pedacinho de limão. E obra pronta. Acho que obra de arte é demais. Ups. Andy, seus chips. Oh, esqueci deles. Espero que Margot gosta de casquinha. Não acho. Bom, já sei como cuidar. O pó de queijo vai me ajudar. Vou colocar mais. E misturar bem. Nice. E aí? Acho que não ajudou. Mas tudo bem. Espero que Margot vai gostar. Só falta colocar sal no meu chips e vai ficar pronto. Ótimo. Come, irmãzinha. O que que é isso? Carvão? Bom, vou provar um pedacinho. Eca, que horror. Não, não dá pra comer. E esses parecem apetitosos. Hum, que gostoso. Hum, que gostoso. E isso é chips de verdade? Vou morder um pouquinho. Não, sabor estranho. Da vovó é bem melhor. Sim, eu ganhei. Oh, ketchup, vou precisar. Veremos quem vai fazer melhor a pasta. Como sempre, sem problemas. Claro, querida. E eu não faço ideia como faz espaguete. Mas tudo bem. Vamos ver. E por que não tá entrando? Vamos, entram. Bom, que coisa, hein? Talvez ajudar com isso. Entram, eu disse. Espaguete estúpido. Ok, vou mostrar pra vocês. O que que você tá fazendo? Antes disso, precisa ligar o forno. E depois, na água quente, colocar espaguete. Assim. Entendeu? Sim, vovó. Agora entendi. Bom, vocês não têm chances. A pasta de verdade. Fazem sozinhos. Vamos pegar farinha. Vamos colocar uma montanha. Fazer um buraquinho. E colocar ovos. É lá. Vamos fazer a massa. Eu vou colocar um pouco pigmento preto pra além de ser saboroso, vai ser em comum. Vamos descansar essa massa. Vou colocar plástico por cima e vou ver controlando o tempo. Ótimo. A massa tá ótima. Vamos esticar. Vamos cortar. E temos uma pasta italiana de verdade. Depois, vamos cozinhar no estado al dente. E vamos colocar no prato. Acho que o polvo vai combinar perfeito com pasta. Vamos fritar e colocar por cima. Pronto. Que horror. Pra que tanto ketchup? Ketchup nunca é demais. Oh, meu Deus. Ops. O que que é isso? Andy? O que que você tá fazendo? Agora esses espaguetes não querem sair. Mas tudo bem. Eu vou tirá-lo. Vou tentar com o garfo. Acho que espaguetes devem ser outros. Por que tão difícil de cozinhar? Isso eu vou trocar por miojo. Oh, aqui eu vou dar conta. Vamos colocar tudo. Vamos colocar água. Vamos tampar. E vamos esperar. Miojo pronto? Que horror. É isso. Ficou legal. Isso é um polvo? Sério? Horrível. E como dá pra comer? Ops. Ele parece de borracha. Nossa, nem consigo morder. Horrível. Oh, espaguete com ketchup. Parece apetitoso. Vou prová-lo. É muito gostoso. E o anjo na caixa? Interessante. Nada mal, mas é muito, muito picante. Tô pegando um fogo. Legal. Eu pareci um dragão. Andy, você ganhou. O quê? Eu ganhei? É legal. Gostou do nosso challenge? Então se inscreve no canal Baradá e dá like. Te espera muita coisa interessante pela frente.